Olá, meus queridos colegas internautas, é nós mais uma vez aqui neste podcast da vegaprodutora.com.br. Legal você aí junto com a gente. Pessoal, é o seguinte, hoje esse podcast é muito especial porque realmente eu fui surpreendido com algo realmente que eu como CEO aqui da vegaprodutora.com.br, eu realmente acredito com fidelidade que este projeto que me chega aqui em minhas mãos hoje é realmente uma grande tacada de mestre. É algo revolucionário que para nós da década de 80, 90, é realmente de grande felicidade. Eu não imaginava ainda aqui experienciar algo assim tão incrível quanto ter a minha foto numa capa de revista de alto padrão, pessoal. A capa do meu projeto, de um filme, da nossa quinta produção aqui pela estúdio Vegaprodutora, pela Vegaprodutora, eu nunca imaginei. Então, eu penso que estas coisas são coisas de Deus. São coisas que são para ser. São coisas que acontecem para ser realmente pela vontade indelével de Deus. Talvez pelas projeções de nossos sonhos, pelas aquelas noites inquietas, pela inquietude da solidão ou da solitude em que você sozinho num quarto com o abajur meia luz num canto, quietinho, acordado pelas três, quatro da manhã pensando. O que eu vou fazer da minha vida? O mundo está tão rápido, está tão complicado, tudo está tão difícil. O que eu vou fazer da minha vida? Não. Eu vou persistir. Mesmo não tendo os resultados que eu tanto almejo, mesmo assim eu continuo acreditando. E este continuar, esta continuidade no tal de acreditar, embasado junto com a fé, grudado, agarrado a fé, eu acredito que é o grande motivo de eu ter em minha mesa hoje esta realidade que se processa neste momento aqui no estúdio de podcast da Vegaprodutora, pela alegria e felicidade de contentamento de receber a editora Adriana Marinho, que está aqui pessoal. Tudo bem, Adriana Marinho? Tudo bem, fiquei até emocionada agora com tudo que você disse. Sério mesmo? Muito obrigada, agradeço, porque nossa, eu ainda fiquei emocionada. Obrigada, obrigada. Você é forte. Eu não sei como isso aconteceu na sua vida, como esse processamento de criar algo tão inteligente assim. Eu não sei como isso aconteceu, se foi realmente por via da tua fé, via das tuas orações, mas realmente eu falo para você de novo, mais uma vez, este projeto aqui, seu Coruja, pessoal, Coruja Revista, Coruja Digital, realmente eu assino embaixo como uma grande obra intelectual que fortalece a cultura do Estado do Paraná. Parabéns, Adriana Marinho. Obrigada, obrigada. Você está dez vezes de parabéns. Eu agradeço. Não, dez é pouco, setenta vezes setenta, tá bom? Tá ótimo, meu Deus. Ai, eu fico feliz. Eu acho que a coisa mais importante é esse reconhecimento, entende? Porque a gente faz, tudo aquilo que a gente faz, que tem a ver com arte, que tem a ver com cultura, a gente faz para as pessoas. Então, quando uma única, se pelo menos uma única pessoa, trouxer esse reconhecimento que você está trazendo, para a gente já vale todo esforço, já vale todo... E você sabe o quanto é difícil. A divulgação, né? É difícil, é difícil, é difícil, é difícil. É muito difícil, porque se você tem um para ajudar, são duzentos para te virar, né? Você está entrando numa parte muito importante, Adriana. Você está falando praticamente do compartilhar. Sim, exatamente. E porque é isso, né? Acho que a arte, a cultura, é isso, é esse compartilhar. É um ajudar o outro, é um valorizar o outro, é um ver o que o outro tem de bom, é isso. E o trabalho da revista, eu criei a revista para isso, entende? Para dar uma visibilidade para quem não tem... Lógico que eu não criei essa revista para competir com as grandes mídias, nem nada disso. Claro, claro. Mas para ter um espaço para isso, para isso que a gente está fazendo aqui hoje, essa troca. Por uma metáfora, eu acredito que essa tua revista é uma grande liga da grande massa. É, a ideia. Para uma grande construção, né? A ideia é essa, né? Esperando chegar lá, assim. Porque, olha, o que fez a tua revista? A tua revista ligou, a massa, né? Ligou a um grupo que tem no Facebook, que é o do Edinho Man? Edinho é Arte e Cultura Curitiba. Arte e Cultura Curitiba, pessoal. Edinho Man, grande responsável por todas essas coisas, né? Um grande amigo, um cara que dá apoio para todo mundo, um cara que está ali diariamente, ele faz aquilo assim, sem pedir nada em troca, e está ali há anos, né? O Edinho, a gente não está falando de um, dois, três. Ah, faz tempo que ele está ali? Faz, nossa. Desde a época que eu tinha a outra revista, uma revista chamada Curitiba Suburbana, ele já tinha esse grupo. Então, é um grupo, e ele faz esse trabalho diário há muitos anos, e está ali, incansável, é um cara que admiro muito mesmo. É o Edinho, um grande amigo meu, e é um dos meus maiores apoiadores, e eu procuro também, na medida do possível, apoiar ele, o máximo que eu posso. Edinho Man, meu grande beijo no seu coração, meu irmãozinho querido. Ele é parente aqui, até por sinal, ele também é parente da Tatiana Nise, Bonfim, sabia? Não sei, é? É, Tatiana Nise, Bonfim, pessoal. Eu já vou apresentar aqui, deixa eu cortar para preparar a câmera aqui. Ó, pessoal, aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu estou lá naquela câmera lá, está vendo lá, Adriana? Uhum, estou vendo. Ó, pessoal, esta revista, né, que há dias eu venho mostrando aqui no podcast, que agora, na segunda edição, e a edição do mês de abril, virou, toim, esta aqui, pessoal, deixa eu cortar para mim, deixa eu cortar aqui, olha lá, olha lá, olha aqui que linda a revista, pessoal, está lá na câmera, lá, o clousão, está vendo lá, Adriana? Estou vendo. Olha lá, coruja cultural, quem está na capa? César Felizbino, Tatiana Nise, Bonfim, quem é a Tatiana Nise, Bonfim? Para os amigos, os mais chegados já sabem que é a protagonista principal da quinta edição do nosso quinto filme, que estamos produzindo aqui pela vegaprodutora.com.br, matéria na capa, e eu já andei dando uma olhadinha lá no site da Coruja Cultural, e a matéria ficou muito bem colocada lá, Adriana? Ficou, né? Que espetáculo, pessoal. O site é legal, a gente consegue colocar vídeos e mais imagens, porque aí, lógico, você não tem o restrito do espaço, né? Ela fica mais completa, né? Fica mais completa, e aí a gente coloca um resumo, né, que pega aquilo que, as melhores fotografias, né, a parte mais importante, faz um compilado para poder publicar, mas fica bacana também. Adriana, posso falar a verdade para você? Eu acho que eu vou ficar um mês olhando essa revista aqui. Eu acho que eu também ficaria, se eu pudesse sair, mas eu não saio da minha própria revista. Eu vou ficar sério. Olha aqui, sabe esse cara que está aqui? Esse aqui é o Roger Sainz, Roger Sainz. É, eu conheço ele pela internet, pelo Facebook, a gente tem... Você sabia que eu virei fã dele? É? A gente produziu um clipe para ele. Eu também, por causa da banda, achei massa. Você viu o clipe do Roger Sainz, Roger Sainz? Não. Ele tem um clipe que a gente fez para ele, né? Sério? De uma música, um som autoral dele. E eu não sabia que ele era dessa banda que está aqui, né? Como é o nome da banda aqui? É a... Parabólicos. Parabólicos. Aí, banda Parabólicos, um grande abraço para vocês. Grande aquisição, Edinho. É o Roger Sainz, Roger Sainz, hein? Pessoa fantástica, músico de primeira qualidade. Não conheço a banda, mas qualquer avô no show de vocês. Já viu o show deles, já a apresentação deles? Não, pessoalmente não. Já viu o clipe deles, vídeos deles? Já vi vídeos, vários vídeos. Até para produzir a matéria, né? Tive que conhecer bastante. Li release deles e vi vídeo e tudo mais. E gostei bastante. Que bacana. Eu escolhi eles para publicar na revista. Aqui, pessoal, na página... Página número 2, pessoal. É César Feliz Bina, Tatiana e Bom Fim. Aqui juntos, né? Na segunda página, né? Começa aqui a reportagem que a Adriana fez com a gente. Segue. A Adriana dá um pulinho, né? Ela pulou para... Não, você pulou aí. Ah, é. Tá verdade. Olha que linda, pessoal. Ela tem que mostrar. Tem que mostrar. Corta para a câmera 38. Corta. Olha, pessoal. Olha que fantástico isso aqui, pessoal. Que coisa linda, hein? Que diagramação fantástica aqui. Disposição das fotos. Texto. Qualidade. Tudo. Vocês que estão assistindo em vídeo, vocês não conseguem compreender a qualidade que é este material aqui. Parece uma revista até de plástico. A qualidade do papel. Olha ali. Semi-brilho. O papel é um semi-brilho. Isso aqui é para o resto da vida, meus irmãozinhos. Uma revista dessa aqui para você, empresário, é uma revista para sempre. Você vai mandar, vai editar uma matéria aqui através da editora aqui, da Adriana Marinho. Vai contactar com a Adriana Marinho. Ela vai elaborar, como fez com a gente, uma entrevista e tal. E vai te entregar isto dentro disto. E tudo isto junto, esse conjunto, vai estar aonde? Vai estar vivendo não mais o virtual na realidade, na mesa do teu parente, na mesa do teu cliente. Vai estar lá. Quantas propostas publicitárias você pode fazer tendo a sua empresa numa revista deste porte, desta qualidade? Quantas coisas podem, quantas portas podem se abrir para você tendo a tua empresa numa revista deste porte, desta qualidade? Lá na cadeira de um grande empresário, sabendo que uma hora ele vai sentar lá, ele vai dar uma folheada, ele vai dar uma olhada na tua empresa aqui. Ele vai ler a história da sua empresa, a sua entrevista. Nossa, Adriana. Olha, é fantástico. Eu realmente, eu estou muito feliz com o que você fez para a minha empresa, apesar de se tratar de uma empresa pequena aqui em Curitiba. Nós somos uma empresa pequena. Aqui, na hora que nós estamos com o estúdio, é conhecida como a Casa Velha da Vega. E a gente tem um escritório no centro também, que a gente atende lá uns empresários lá no centro. E aqui a gente usa só para a produção do material. Mas, Adriana, de onde é que nasceu isso na tua cabecinha, Adriana? Como é que aconteceu isso? Conta para nós. Olha, na verdade, eu comecei logo, pode vir na internet, você começa a olhar e você vê alguma coisa. Só um detalhe, você pode puxar esse microfone um pouquinho para cima aqui? Para cima? Pega no cabinho aqui, assim, por baixo aqui, ergue ele um pouquinho. Isso, assim. Agora deu, pode falar. Então, na verdade, eu comecei criando blogs na época. Aí eu criei a primeira revista, chamava-se Curitiba Suburbana. Era uma revista que tinha um pouco de tudo. Ela não era voltada só para a arte e cultura, ela era meio geral. Comecei a criar aquela revista, na verdade, não foi nem... A primeira ideia daquela revista não foi minha, foi de uma pessoa que quis fazer uma parceria comigo e eu criei. Só que para você criar, você precisa aprender um monte de coisa. Claro. Não é da noite para o dia. Aí comecei a estudar, fazer curso, fiz curso de diagramação, fiz um monte de coisa e fui aprendendo. Aí você aprende uma coisa, você acha só com isso aqui, eu já sei, já dá para fazer. Quando você começa a trabalhar, você vê que tem muito mais coisa que você tem que aprender. Impressionante, é verdade. Você nunca mais para de estudar. Depois que você começa a fazer as coisas, principalmente na internet, e que você quer construir um projeto, você não para mais de estudar. E aí eu fui... Aquela revista minha durou acho que um ano e dois meses só, quando terminou a parceria com a pessoa lá, a revista também não terminou, e eu fiquei quatro anos sem mexer com nada. Parei, parei, fui trabalhar... Ah, você deu um time. Você deu um time. Nesse tempo fui trabalhar, porque eu sou terapeuta holística, sou taróloga, né? Sério que você é taróloga? Cadê as cartas? Sou esotérica, não trouxe. Ah, sério? Não dá para ver o taró pela carta de baralho normal? Não, pelo menos eu não vejo. Se eu soubesse que você queria, eu tinha trazido meus baralhos. Eu tenho cinco, por sinal, eu teria te trazido para ver para você. Ah, Adriana, sério? Pois é. Mas aí eu fiquei quatro anos fora, só que nesses quatro anos você continua vendo, você vê bandas boas, você vê gente bacana, você vê tanta coisa legal, você vê uns barzinhos e fala, nossa, isso aqui... Alguém devia vir aqui fazer uma matéria, olha que bar legal, olha, alguém devia falar sobre esses caras, olha como eles cantam bem. Você entende que você começa a ver as coisas e vê que parece que ninguém está olhando para aquilo. Você quer olhar para aquilo. E não adianta você só com uma pessoa, tudo bem, você é um fã, você gosta daquilo, mas e daí? Você precisa fazer alguma coisa. Aí eu tomei a decisão um dia, estava conversando, inclusive, com um músico amigo meu, e aí eu comentei com ele, tinha uma revista e tal, a gente fazia as versões impressas. Eu, nossa, mas por que você não volta? Mas por que agora você não faz só para voltar para a arte, para a cultura, já que você gosta tanto? Ele me deu a ideia, naquele dia eu fiquei pensando. Passaram dois dias, eu falei, mas eu vou fazer. Aí eu resolvi, porque eu sou assim também, sabe? Eu demoro a resolver as coisas. Depois que eu resolvo... E você toda tarimbada, já com todas as técnicas de diagramação e tal? Como eu já tinha bastante conhecimento por conta da outra revista, que eu já tinha trabalhado mais de um ano, aí eu resolvi. Claro que eu fui criar um projeto, fui fazer algumas pesquisas para ver como é que estava o mercado de revistas, de sites na cidade. Enfim, fui fazer um levantamento e vi que falei, acho que é uma coisa bacana, é uma coisa que não vai ser tão igual a todo mundo. Se eu soubesse, se eu voltar com as edições impressas em algum momento, vai ter um diferencial. Porque você tem que ter um diferencial. Não é você fazer uma coisa igual e todo mundo já faz. Você tem que fazer uma coisa diferente. Aí o grande segredo da Adriana, o grande diferencial. Eu ia até perguntar para ela, desculpa, eu ia ter cortado. Eu ia até, pessoal, ia até comentar com ela que quando ela resolveu, ela tomou uma decisão. Não, eu vou fazer algo pela arte. Sim. Em propagação, para ajudar a propagar a arte. Ela já foi direto na ideia da revista, pelo que eu estou entendendo. E ela criou esse material com muita qualidade. Ela fugiu do padrão que é o jornalzinho de bairro. Jornalzinho de bairro. Você chegou a pensar no jornalzinho de bairro ou não? Na verdade, eu nunca me interessei em fazer jornal de bairro. Sério? Não, nunca. Porque... Porque daquela qualidade simplória do papel, aquela coisa mais... Não, não é por isso. É porque o jornal de bairro foca só no bairro. Nossa, às vezes eu estou lá na minha casa e conheço um cara que é lá de Minas Gerais que canta para caramba. Ou um cara que pinta para caramba. Ou um cara que... Sabe? Ou sei lá... E a revista é mais expandida. A revista é expandida. Ela não tem essa limitação de bairro. Eu não consigo trabalhar com coisa limitada. Se eu ver um cara lá dos Estados Unidos que eu vou querer falar sobre ele, eu vou escrever sobre ele. E a revista dá essa abertura para a gente. Você pode fazer, eu posso estar aqui e fazer... Sei lá, um cara que está lá no Japão, se eu quiser, eu posso fazer uma matéria sobre ele. Então, pelo que eu estou entendendo pelo formato que a Adriana está explicando, ela uniu a modernidade, a tecnologia que é a internet, para ter o contato realmente com os empresários praticamente de qualquer lugar do mundo, e inserir nesta revista local produzida aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E claro que você também envia pelo correio, para qualquer lugar do mundo. Sim, na primeira edição mesmo foi algumas revistas até para Minas Gerais, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. Então, ela não tem essa limitação, de dizer que só posso publicar coisas de pessoas aqui na cidade. Não, ela pode publicar em qualquer lugar. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar aqui. Como é que aconteceu a Vega Produtora, se o nosso filme está na capa da segunda edição do mês de abril? Como é que aconteceu isso? Eu estava indo na Cinemateca junto com a protagonista do filme, que é a Tati Nise Bonfim, e eu querendo esplanar com a Tati Nise, eu queria a atenção dela, porque eu estava falando coisas sobre o cinema, como propriedades do filme, qual a ideia de vincular no cinema e tal, e ela não saiu do celular. Eu falei, Tati Nise, dá para você largar esse telefone e me dar atenção aqui? A gente andando na rua. E ela só olhei, sabe o que ela estava fazendo andando comigo? Sabe o que ela estava fazendo? Eu achei que ela estava brincando no telefone. Ela estava comprando a revista diretamente com a Adriana. Ela estava falando com a Adriana naquele momento. E ela comprou, e a revista chegou pelo correio nesta embalagem, que provavelmente foi a Adriana que montou. Está até aqui o Durex, está aqui, tudo aí, pessoal. Ela comprou pela internet, pelo WhatsApp, olha a credibilidade, olha como é sério, como ela trabalha sério. E viu bonitinho pelo correio, a Tati Nise recebeu a revista e viu correndo trazer para o estúdio da Vega. César, olha que bacana a revista, olha a qualidade dessa revista. Eu olhei realmente, eu fiquei impressionado. Foi que a gente começou a namorar a revista, né? É, o legal é que é uma coisa tão moderna, mas ela é praticamente artesanal, né? O que é artesanal que você fala? É artesanal porque, veja, todo o processo da revista eu faço da minha casa, do meu notebook. E aí, quando, inclusive sou eu que peço para a editora, aí vem, se você vai comprar, você fala comigo, ou fala com a minha irmã, ou fala que tem uma outra menina que também... Ah, tem outra irmã ali que te ajuda. É, né, que ajuda. Então você fala diretamente com a gente, você compra diretamente da gente, somos nós mesmos que enviamos. Então é uma coisa quase artesanal. se você... O artesanal tem esse trabalho em família e tal. Esse trabalho, né, bem caseiro, vamos dizer assim. Vai de mão em mão ali da família? Sim, ao mesmo tempo que é uma coisa bem tecnológica. Você vai na internet, tá lá, o nosso site tá lá, tá tudo na rede, né? Tá fluindo, rede social, escambau. Mas ela tem essa parte mais artesanal mesmo. Veja, hoje eu vim aqui trazer irmãos pra você. Nossa! É uma coisa prática, é uma coisa bem fora, né, do... Sei lá. Eu passei hoje o dia inteiro, meu Deus, hoje eu vou receber minha revista. E eu vou pensar, então, eu entendi também que você tem, tendo além no arquivo e PDF, na hora que eu quiser encomendar mais exemplares, eu contacto contigo. É, que eu vou pedindo, conforme vai chegando a encomenda, eu vou mandando pra lá, pra gráfica, ó, eu preciso de tanto, Existe uma... Porque o preço da revista é R$39,00, né? R$39,90. R$39,90 no ano de 2020, agora, no mês de abril, ano de 2024, pessoal. O preço agora é R$39,90. E veja que isso já tá incluído, inclusive, a taxa do correio. Ah, já tá incluído, embutida já a taxa do correio também. A taxa do correio. Então, eu não acho que seja caro, né? Só que a tua taxa do correio pra entregar hoje foi meio pesada, né? É. A questão é um pouquinho maior, né? Tá muito alto o fone pra você? Ah, não. Não, tá bacana. Então, pessoal, é... Tá aqui a revistinha. Revistona, né? Pra falar a verdade. E... O que mais que eu tava curioso pra perguntar pra você agora? Me deu um branco. Eu tava concentrado no que você tava falando, mas eu tava com uma pergunta já engatilhada na cabeça. E me deu um branco, assim, sumiu a pergunta. Tá vendo? Agora... Agora vocês estão conhecendo como funciona um podcast, pessoal. Não tem pauta aqui. Aqui não tem pauta, né? A gente tá batendo papo de tete a tete. Como vem, né? Como vem. Deixa eu clarear. Ainda bem que dá pra cortar e editar. Deixa eu pensar. O que eu ia perguntar pra você? Pô, me deu um branco aqui, pô. O que eu ia perguntar? Ah, lembrei. Pessoal, lembrei. Pessoal, lembrei. Eu lembrei. Eu lembrei. É o seguinte. Eu... Eu realmente vou encomendar mais dez exemplares. Eu vou ali fazer um orçamento. Como você tem um arquivo em PDF, então você tem esse arquivo guardado. Então, independe. Se a gente tá em abril agora, se de repente chegar lá em maio, junho lá. Eu cheguei, Adriana, nós estamos em junho. Tem como você fazer mais dez cópias na minha revista, do meu mês lá? Sem problema nenhum. Porque eu vou tentar tudo guardado lá. Você me pedindo, eu já mando de volta o arquivo lá. A gráfica lá, eu preciso de mais tantos dessa aqui, eles mandam. Sem problema nenhum. Outra dúvida. Em grande quantidade, se eu pedir pra fazer, é diferente? Existe alguma possibilidade de alteração nesse valor se eu mandar fazer dez ou mandar fazer duzentas? Aí eu posso... Porque daí, em grande quantidade, eu consigo negociar com a gráfica o preço. Ah, deve ser negociado com a gráfica. Aí eu entrei em contato com ele e falo, ó, é assim, é assim. Aí eu consigo, de repente, negociar um preço bem mais em conta. Quer dizer, como eu vou pedindo de pouquinho em pouquinho, eu, né? Acaba saindo. Mas deixa eu soltar minha emoção um pouquinho, tá? Pessoal, é o seguinte, quarenta reais não é nada pra você se exibir. Entendeu? Isso aqui, agora, vai fazer parte do meu dia a dia. Eu vou ter uma na cabeceira da cama, eu vou ter uma aqui no estúdio do podcast, eu vou ter uma no carro, outra no carro, eu vou ter uma na casa da minha mãe, eu vou ter uma na casa do meu filho, já, que era tudo exposto, assim. Aí chega a visita na casa, olha que bacana isso. Chega a visita na casa do meu filho lá, mas teu pai, o que teu pai tá fazendo nessa revista aí? Entendeu? Chega alguém na minha mãe, meus parentes, amigos lá, da família, chegou na casa da minha mãe, o que o César tá fazendo na capa dessa revista, gente? Tem coisa melhor que isso. É a propagação do teu trabalho, é a propagação da tua arte, né, Adriana? É isso, né? Com certeza. É isso, pessoal. Eu acho que você foi feliz, sabe, nesse teu projeto, você vai ser muito mais feliz. Eu tô bem, eu fiquei muito feliz, eu tô muito empolgado com tudo isso. Pena que a Tatiana disse, Bom Fim não pôde estar aqui hoje, mas logo em seguida já vou entrar em contato com ela pra entregar pra ela a revista dela, que é uma dela, uma pertence à atriz aqui. E é isso. Adriana, tem mais alguma questão, amigos, algum grupo na internet, alguma, alguma, alguém que você queira falar, assim, que realmente você acha bem interessante comentar aqui, a gente já falou do grupo do Edinho, né? Existe algum outro grupo, outros parceiros, que você acha legal a gente comentar aqui, como que é? Não, momento, grupos, parceiros, não, fora o Edinho mesmo, que é um cara que, nossa, que dá muito apoio pra todo mundo. Edinho mesmo, né? É, eu acho sempre importante falar dele, mas não, desculpe, gente, se tiver alguém que estiver me lembrando agora. A gente fica com vergonha daquilo, dá um branco, né? É que eu não tô acostumada com câmera, então, dá um branco aqui. E quando você vai pensando, eu vou falar um negócio aqui. Tá bom. Pessoal da internet, deixa eu cortar aqui pra mim, corta pra câmera 203, aqui, essa aqui acho que tá boa, não, muito longe. Cortar pra, cadê eu aqui? Tá lento, galera. Pessoal, é o seguinte, é o nosso quinto filme, O Som Que Vem das Marquises. Estamos, estou falando aqui nessa entrevista que foi feita comigo através da Adriana Marinho, estou explicando, assim, os pós e contra, eu falo muito sobre essa produção, esse quinto longa-metragem, esse quinto filme que nós estamos produzindo aqui. Então, quero aproveitar o ensejo, agradecer aos atores que estão me apoiando nesse filme, a pianista, professora de piano do Círculo Militar do Paraná, Edméia Barreto, top 10! Edméia Barreto, é top 10, é gente, nossa, Edméia, obrigado de coração por participar do meu filme, por participar do nosso filme, que é meu e seu e de nós todos. Eu quero também agradecer, deixa eu cortar, corta para a câmera 403, está lá, estou aí de novo. Pessoal, eu quero agradecer a protagonista, Tatinísio Bonfim também, que é um grande braço direito, um grande apoio para nós aqui da produtora, obrigado, Tatinísio Bonfim, por toda essa força, logo vou te entregar em mãos a tua revista, ou deixar com aí na sua casa. logo, aguenta coração, aguenta coração. Eu quero deixar um abraço também para o meu amigo Eric William, que está atuando no filme também. Eu quero deixar um grande abraço aqui para o restaurante bar, aqui, o Zero Hora, do querido amigo Carlinhos, gravamos umas cenas lá do filme, lá também. Eu quero agradecer a passista da Escola de Samba Mocidade Azul, a Cláudia Champosky, Champosky, também, que está atuando no filme. Eu quero agradecer ao Roger Sais, Roger Sais, que também está no filme. Está no filme. Roger Sais, Roger Sais, também está no nosso filme. Está muito alto, você está aí? Não, não está. Roger Sais, Roger Sais, também no nosso filme, grande cantor, compositor, obrigado, Roger Sais, Roger Sais. Pedro Fernandes, locutor, radialista, Pedro Fernandes, também está em nosso filme, obrigado, Pedro Fernandes. Instituto Montes Ribeiro, do querido Luiz, obrigado, Instituto Montes Ribeiro. Deixa eu lembrar aqui mais, Armazém Garagem. Armazém Garagem. Filmamos lá no palco do Armazém Garagem umas cenas do filme também. Obrigado, Jean, grande empresário do Armazém Garagem. Eu estou curioso, eu quero ver o Armazém Garagem aqui. Eu também estou tentando. a produção está de olho aí. O que mais? Será que eu também tenho medo de esquecer as pessoas? A toda a galera moradores aqui, aqui das Marquises, amigos do bairro, porque os nossos moradores aqui são amigos do bairro. Carlinhos também aqui do bairro, aqui do morador aqui também da vila, e os integrantes que formam essa comunidade aqui da rua, que também estão com o seu pezinho no filme, obrigado a vocês também, não esqueci de vocês. O que mais, meu Deus do Senhor? Lise Anicel, Lise Anicel das Antigas, Lise Anicel das Antigas. Obrigado, Lise Anicel está nos ajudando agora com a parte executiva da vegaprodutora.com.br. O que mais? Deixa eu lembrar, me ajude, meu Deus, quem que eu estou esquecendo? Quem que eu estou lembrando, será, Adriana? Para mim é complicado te ajudar, mas... Deixa eu lembrar. Trarã, 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 curto o meu filme, comecei a filmar, trarã, trarã, Rodrigo Coura, grande conto, cantor e compositor e produtor musical, também nos ajudando com nossas músicas próprias para o filme. Obrigado, Rodrigo Coura, grande beijo em seu coração. Diogo Melo, grande guitarrista da cidade de Curitiba. Conhece o Diogo? O Diogo Melo? Esse aí é famoso na cidade, ele é um grande guitarrista, bem, reputação, top 10 aqui das galáxias. Diogo Melo também está em nosso filme, obrigado, Diogo Melo, por sua participação, já gravamos contigo também a cena suas. Coral Curumim, Coral Curumim, do Maestro Carlos, que já se apresentou ali no Palácio Avenida, naquelas anelinhas, sabe aquelas criançadas lá? Ah, isso acho lindo. Também estão em nosso filme. É. Já produzimos a música, já produzimos a letra, com os arranjos da professora de piano, Dimey Barreto, e já foi mandado para o Maestro do Coral Curumim, que eles já estão ensaiando, e quarta-feira agora, provavelmente, a gente vai gravar, as criançadas todas, gravando a música que a gente produziu. Nossa, eu estou ansiosa para assistir esse filme. Coral Curumim é uma grande dica para a tua revista, hein? É, também, é verdade. Coral Curumim tem um público muito grande, Eu vou pensar nisso também. Sabe por quê? Porque tem os pais, acho que são 30 e poucas crianças. Aham. Quando uma foto de todos eles na revista, uma foto em destaque, ainda mais criança, com certeza, já são 40 pais querendo a revista. Aham. É verdade. Entendeu? Dá para pensar nisso, sim. Boa ideia. Top 10, bacana, esse bate-papo aqui com a Adriana Marinho. Ah, gente, eu tenho que agradecer, assim, claro, tem que agradecer, minha irmã, meu braço direito. É. Que tá, inclusive, tá lindo. Ô, irmã, ô, irmã, vem aqui um pouquinho, irmã. Chega aqui. Mostra o boné. Eu esqueci dela, mostra o boné. Fica do ladinho dela. Olha lá, olha teu rostinho lá, lá na câmera lá. Deixa eu ver se consigo cortar a irmãzinha dela aqui. É bonita, ela é bonita. Ela tá preta, né? Não fosse essa daqui também, não tinha revista não, viu? Porque ela é meu apoio diário, 24 horas por dia. Irmãzinha, você tá lá naquele monitor lá, tá vendo lá? A gente embarca em ideia boa, porque minha irmã é muito criativa, sempre foi muito criativa. Olha a voz dela. A Adriana, ela é da família, ela realmente é aquela que nasceu com o dom. Ela tem esse dom. Então, cabe a mim... Meu dom encheu o saco, não é mesmo? Cabe a mim apoiar, né? Estamos aí. E a ideia coruja é porque a gente é muito da noite, da madrugada, então coruja cultural... Ah, por isso que tem coruja? Sim, né? Ô, pega aquele banquinho lá que tá ali, coloca aqui do ladinho dela. Adriana, traz seu caderninho um pouquinho pra cá, assim. Vamos tentar ajustar aqui. Isso, fica as duas com o microfone. no meio das duas. Isso. Aê, fica junto com a gente. Aê, top 10. As duas irmãs juntas. É. Que voz bonita que tem irmã também ali. Ela tem um vozerão, né? Ela fala com profundidade, né? Ela tem um vozerão. É, realmente. Ela não gosta muito, não. Ela diz que eu tenho uma voz que acoa as pessoas. Não, é uma voz bonita, uma voz radialista. Você tá exibida com essa voz, né? Você sabe que é bonita, né? É, não, então. Eu acho bacana, eu gosto bastante, mas ela normalmente, ela diz pra mim assim, Cláudia, dá uma diminuída porque secou as pessoas com essa voz. Que voz bonita. É que ela fala assim, assim, né? Ela tem uma voz bonita, forte. Uma voz firme. Fala pra ela, é. Se acontecer futuramente, vocês tentarem um podcast aqui, eu acho que vai dar muito certo porque você vai ser o nome que ela tem aí. É, né? É verdade. Eu acho que eu descobri um talento, então. É verdade. Fala aí, vegaprodutora.com.br. Vega. Vega, Vega. É Vega. É Vega. É menos. Vegaprodutora.com.br. Ele vai me deixar pegada no ar. Capaz. Fale. A minha irmã não vai sair. Não vai sair. Não vai sair mesmo. Eu falei que eu consigo ficar atrás, né? Eu fico atrás. É Vega. Vega. É vegaprodutora.com.br. Top 10. Sim, garota. São as duas corujinhas da madrugada, pessoal. Essas duas meninas, elas ficam na madrugada aí olhando, apreciando o que tem de bom na cidade, né? É. Então, que coruja faz o quê? Coruja, ela vive a noite, então ela observa bastante, né? Então, vocês são seres noturnos. É. Totalmente noturnos. É mesmo, né? E o que, tem alguma, algo inusitado, assim, que vocês já presenciaram na noite, que foi bem legal, interessante, que vem na memória agora, assim, ou não? Nossa, a noite, acho que, acho que, até eu acho que, durante a noite, é quando você vê mais coisas inusitadas, e ao mesmo tempo, quando você não vê nada. Acho que é por isso que eu, eu tenho uma particular predileção pela noite, porque a noite ela te traz o silêncio, a noite ela te traz a possibilidade de você pensar, melhores pensamentos que abrem. Sim, Adriana, é mais fácil criar, né? A noite. Será que vocês são parecidos comigo, assim, que parece que na noite, principalmente na madrugada, parece que o meu espírito está apaziguado. Sim, é isso. Dá vontade até de visitar o cemitério. Sim, não, não, às vezes depende, sabe? Sim, uma paz. Mas é porque a noite, a noite ela tem uma coisa mais espiritual, sei lá, uma coisa mais... Uma vez eu conversei com um especialista, um esotérico, sabe o que o esotérico falou pra mim? Ele falou, sabe por que você sente paz de noite? Porque as almas estão, as almas que estão encarnadas, elas estão todas dormindo, estão fora, elas não estão com os pensamentos ligados em você, aos que te rodeiam. Eles estão desconectados, então você sente uma levura dentro da sintonia dos pensamentos. E também é um momento que não tem ninguém pensando em você, nem pra bem, nem pra mal, entende? Então o espírito está mais leve, aí a cabeça pensa melhor, a inspiração vem melhor, tudo é melhor. Momento papo esotérico agora, pessoal. Mas tem sentido, não é? Tem. Assim, é bem isso mesmo, assim o colega lá, que entende lá, o esotérico lá, ele comentou, é o seguinte, então, no início da madrugada, praticamente, as pessoas que te conhecem estão todas adormecidas. Sim. estão vivendo o seu mundo nos sonhos e não estão pensando em você. Como a gente tem pessoas que pensam bem em referência à nossa imagem, ao nosso ser, ao nosso modo operante, tem aquelas pessoas que não gostam da gente e ficam, pô, aquele cara chato, não sei o quê, né? O pensamento, ele é uma vibração, né? É uma vibração. Ele é energia, ele é vibração. Então, quando tem várias pessoas pensando em você, mesmo que seja assim, você acredita fielmente nisso mesmo? Óbvio. Vocês acreditam nisso mesmo? Fielmente. É uma questão de energia? Tudo é energia, tudo é energia, essa própria ciência já provou que tudo é energia. Então, às vezes, quando está de dia que dá aquelas ansiedades aceleradas assim, a mente não para, você acha que é um conflito de pensamento que está passando ali? É um conflito energético. Energético, é mesmo? É uma turbulência, é uma turbulência, vamos dizer assim, pode estar acontecendo a tua energia para alguma coisa. Interessante, né? Você tem uma razão. É como eu digo sempre, até a ciência já provou que tudo é ciência. Já tem até, se não me dê conversa, que eu vou ficar aqui a noite inteira. Pai, você está do lado da irmãzinha, corujinha, não tem problema. Está tudo em família. Teve até um experimento, não sei se você já viu, ela está na internet aí para quem quiser ver, com a água, né, que colocaram assim. Ah, das partículas da água. Eu já vi. Para uma água, alguém falou coisas boas, para outra, coisas ruins. E a maneira como a partícula da água se forma, se formou ali na observação, aquilo ali é uma prova de que palavras são vibrações energéticas. Tem poder, né? Tem poder. Tem poder. O pensamento mais ainda, porque a palavra ela vem do pensamento. Então, tudo é energia. E à noite, eu acho que é menos assim, não tem tanta pressão, sabe, na tua energia. Você consegue fluir melhor. Tudo flui melhor. Tudo flui melhor. E é uma grande verdade, porque ainda hoje eu tive uma experiência feliz, sabe? Eu fui visitar uma amiga minha ali. Ela é uma senhorinha amiga ali da gente há muitos anos já. Ela está com 70 e poucos aninhos. Então, sempre que eu vou lá, eu volto feliz. Porque sempre que eu vou lá, ela fala, Cezinha, ela fala, né? Cezinha, meu querido, como que você está? Você é um amor de pessoa, você tem um querido. Ela sempre recebe a gente assim. Está vendo? É uma pessoa que tem uma boa vibração. Uma boa vibração. E quando a gente volta embora, a gente volta diferente. Diferente, às vezes, de pessoas do estresse, do cotidiano, dos trabalhos, do dia a dia, que é sempre aquela tensão para produzir algo... Pessoal, é um mar de rosas, né? Para produzir algo com qualidade, assim, é meio tenso, né? É uma batalha. Às vezes, é fornecedor que não... Às vezes, é um entrevistado que não manda matéria, não manda foto. Você tem que ficar correndo atrás. Às vezes, você tem que praticamente implorar a pessoa. Olha, estou sem tempo. Me mande, por favor. Às vezes, você também não achou... Tem questão de qualidade, né? O que eu vou colocar, né? Isso aqui é legal, isso aqui não é. Até você fechar mesmo a ideia daquele... É uma batalha. Está ruim, irmãzinha? Não está ótimo. Você precisa ter uma. A sua energia precisa estar bem para as coisas poderem fluir. Irmãzinha, fala para mim. Eu acho que a Adriana é quase uma... Para mim, para mim, eu digo assim, sempre isso para ela, que a gente tem muito... É quase uma super heroína. Porque é muito difícil você encontrar alguém que fique 48 horas sem dormir. Sem dormir? Porque ela foca tanto que ela tem que fazer, que ela tem que terminar, que aquilo tem que ficar perfeito, que ela não dorme. Eu assino embaixo do que você está falando. Eu sou testemunha viva disso que você está falando aí. Sabe por quê? Quando você lançou a primeira capa, lembra? Ela ficou incomodada com aquilo. Aí, logo em seguida, ela mudou todo o perfil da capa, mas depois você mandou mais três, quatro provas. Essa agora está finalizada. Sim, porque daí eu fico enquanto não estiver bem do jeito, enquanto eu não sentir, sabe? E eu imagino, eu não estou na sua cabeça, mas você fez mais uns quatro testes, né? Muitos. Ela fez, mandou a primeira. Eu falei, nossa, agora sim, Adriana, ficou top, né? Depois ela mandou a segunda. Não, não, eu só dei uma mudadinha, eu fiquei tentando descobrir o que você mudou. Oleio! São detalhes que fazem diferença, entendeu? Porque eu sou um pouco assim também. O que será que ela mudou a fonte? A tonalidade da cor? O que será que foi, né? Mas sempre tem o uso. Eu falei, não, ficou bonita, agora está perfeito. De repente, olha, a terceira, essa agora está valendo. Porra, bacana isso aí, Adriana. É bem, é realmente uma pessoa, acho que é uma pessoa muito autocrítica de si mesma, né? Ah, demais, isso tem que ser. É. E outra coisa que eu achei legal em você, que você praticamente, vocês, né, produzem algo neste porte, deste nível aqui, sozinhas, né? É? Não tem uma equipe grande lá. Não, não tem nenhuma equipe. Não existe equipe. A Adriana é a equipe. A Adriana faz tudo, realmente tudo, assim, quando a gente diz tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Você faz a par da venda. É, a par da venda dos contatos, eu vou num lugar, num barzinho, tem um pessoal cantando lá, fala, Adriana foi lá. É, a langaria, matérias. Nossa, tem uma pessoa bem bacana lá. Mas ela ajuda no dia a dia também. Mas no dia a dia eu estou ali, então eu sou aquela irmã que ela está bem cansada, eu faço o cafezinho e levo lá para ela. Vou fazer um café para ela. Ah, então é o apoio? É o apoio total. Total, total. Ela é. Tem que você trazer cafezinho para mim aqui também? Chega e fala, não, eu faço o café, se você quiser, eu faço o café. Vou lá e falo, Adriana, para um pouquinho, vamos lá comer um pouquinho, dá um tempinho nisso aí. E como eu gosto muito de sair, eu sou uma pessoa sozinha, ela é total minha companhia. Às vezes eu falo para ela, dá para você dar um tempo? Você é sozinho ou ela é sozinha? Nós somos sozinhas, né? Mas ela é minha companheira de sair. E às vezes ela está muito focada, será que você dá para parar um pouquinho para dar uma companhia para a irmã aqui? Ela fez assim, pessoal, de tempo? Dá um tempinho, né? Dá um tempinho que você trabalha para não sair daqui um pouco. Então a gente está muito junto em tudo, mas na produção da revista é isso. Qual é a sensação, né? Deve ser uma sensação maravilhosa ter alguém parceiro, né? Como uma irmã principal, né? Porque praticamente, Deus me abençoe, Deus me perdoe, eu tenho Deus comigo, mas assim, na realidade, fisicamente, eu sou completamente solitário. Eu não tenho um irmão do meu lado, eu não tenho um amigo do meu lado. No caso da atriz, da Tatinisa, ela está do meu lado nesse filme, porque ela é protagonista. O filme acaba, ela vai seguir o rumo dela. E depois, talvez, quem eu venha a ter do meu lado seja uma outra protagonista do outro filme, que é a comédia que eu vou lançar agora, provavelmente. Então, eu não tenho essa comunhão. Eu não tenho alguém parceiro junto aqui que é uma vega. Aqui é solitude total. Então, eu entendo que quando você está ali e que você consertou a capa uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, eu faço isso com vídeos. Eu fico à madrugada também, eu deveria ser um corujão também. Porque eu sou da noite, na verdade. Eu sou da noite, só que eu tenho que trabalhar no dia e eu tenho dificuldade para dormir. Então, eu fico corujão. O problema é esse, que eu tenho insônia desde criança. E às vezes, eu emendo, tipo, amanheço, eu não consigo, vou o dia inteiro, da noite, eu estou quase morta. Mas você não tem, ela não tem. Não, eu não tenho insônia, pelo contrário, eu sou a pessoa que eu sou, eu gosto muito de dormir, né, assim, mas eu sou aquela pessoa que está ali na, 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 sabe, assim, eu gosto muito de dormir, eu não tenho que reconhecer. Eu durmo o mínimo de dormir. Mas, assim, como eu durmo bem, eu estou ali para acudir ela quando ela não está, tipo, ah, vamos parar um pouquinho, vamos tomar um café, vamos comer, vamos, né, estou ali, né. Ela está, ah, Cláudio, estou muito pirada, vai para o correio, vai para o correio, Cláudio, vou para o correio, não tem problema. na verdade, é fundamental, sabe, eu digo assim, ela fala assim, ah, mas eu não faço nada, ela não faz nada na revista, na questão ali, mas ela faz tudo, porque sem esse apoio... Você fala assim, da parte intelectual da revista, é você que cuida. E ela cuida da parte mecânica, dos movimentos. É, ela que faz tudo. Entendi. Eu falo para ela, se não fosse por ela também, talvez eu não conseguisse levar as coisas, né, por não ter esse apoio. É importante você ter alguém, nem que seja para dar um apoio moral, nem que seja para te trazer um café, nem que seja para te dar uma opinião, e aí, ficou legal? Não, não, cuidado aqui. Isso ficou, não ficou, entende? Uma opinião que a pessoa te dê, ali, mesmo que seja uma opinião sincera, olha, isso não ficou legal. Isso é importante, acho que todo mundo deveria ter alguém, todo mundo deveria ter uma Cláudia na vida, né, Cláudia? então, mas isso é um privilégio para poucos, não é o que passa. É Cláudia Marinha também? É Maria Marinho. Maria, Maria é o teu nome? Cláudia Marinha. Poxa vida, Maria, Maria. Maria Marias, isso aqui para mim é um tesouro, pessoal. Está na mesa do estúdio da Vega, essas duas irmãs batalhadeiras, é batalhadeiras ou batalhadoras? Batalhadoras. Batalhadoras. Batalhadoras? Essas duas irmãs aí, olha que lindo o trabalho delas, bacana, está requintando agora o estúdio da Vega, isso aqui para mim é como uma oração, isso aqui para mim é prova de que Deus existe, de uma forma profunda, de uma forma indelével, de uma forma introspecta, é a forma como Deus está sinalizando para mim, eu estou te ouvindo. você sabia disso? Nós sabemos disso. É. A revista ter caído nas minhas mãos com o meu projeto na capa, é Deus querendo me falar algo mais. Continua que você está no caminho certo. É isso aí. E com certeza, para vocês dois estarem também conversando com a gente aqui, é bem provável que Deus também está se comunicando com vocês, preste atenção que vocês também estão no caminho certo. Tudo tem um porquê, eu não acredito em acaso, acho que tudo tem uma razão de ser. Todas as pessoas que entram na nossa vida, mesmo que seja por pouco tempo, elas têm um propósito. Têm um propósito. Para elas em alguma coisa, para ter alguma coisa a acrescentar. Acrescentar. Às vezes tem momentos em que a gente pensa, pô, essa pessoa apareceu aqui, só me trouxe angústia e frustração, mas mesmo às vezes nessa linha negativa, ela está querendo ter uma história que você tem que desenvolver ou evoluir em algum ponto ali, não é? Sim, é. Às vezes a pessoa te traz frustração, ela veio para te ensinar a lidar com as suas frustrações. Como você vai aprender a lidar com as suas frustrações se você não viveu uma frustração? Entendeu? Me diz uma coisa, Adriana. Uma frase que você acha bonita, você consegue tirar da onda aqui, vou te falar. Me dá uma frase bonita de Raul Seixas. Raul Seixas. Bem. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Raulzito! Raul Seixas, essa mulher é fã do Raul, pessoal. É, tudo bem. A irmã também? Totalmente, totalmente. Mas as duas têm os gostos bem semelhantes ou não? A gente, eu acho que porque a gente é parceira desde de nascença mesmo. Sério? É uma parceria desde uma vida, desde uma história de infância, desde uma criação. E vocês são parecidos, sabe disso, né? E aí a gente foi desenvolvendo, a Adriana é muito culta. É, eu sei. E aí ela vai trazendo isso pra... Ela foi me trazendo isso, né? Pra mim. Adriana... Das histórias de vida, aí a gente foi aprendendo. É, mas vocês se completam, né? Sim. Vocês se completam, né? Com certeza. E me diz uma coisa, você tem algum poema teu? Eu tenho dois livros publicados de poesia. Dois livros de poesia? Tem um chamado curtíssimo. Mas você tem alguma no teu ato? Alguma sua? Ou você lembra da cabeça um versozinho só de algum poema teu? Tem, tem. De cabeça eu tenho. Ó, eu vou te ensinar uma coisa bem legal. Você tá se ouvindo aqui, né? Agora, venha bem pertinho do microfone, assim, fala assim, baixinho, vem. Fala. Fala o quê? Tá vendo que bonita a voz? Viu como fica forte a voz? Fica. Eu quero que você lê um... Narre. Um declame. Só uma frasezinha, um versozinho teu aí, vai. Deixa eu lembrar aqui. Momentos com Adriana Marinho. Três coisas me fazem escrever. Os meus neurônios, os meus hormônios e os meus demônios. Olha que bonito. Eu que escutei um barulho, pareceu... Escutou um barulho lá? Escutei. Pareceu um tiro, né? Um estrondo. Uma coisa que bateu. Tá. Deixa eu cortar pra isso aqui. Adriana, ficou muito linda. Faz, eu volto mais uma vez, vai. Três coisas me fazem escrever. Os meus neurônios, os meus hormônios e os meus demônios. Nossa, que profundo. Muito bom ensinar. Uau! Você é poeta também? Não. Nada a ver? Mudou agora, não é poetisa mais, né? Agora é poeta, né? Ah, bom, depende, né? Eu não gosto do termo poetisa. É tudo que eu gostei. Poeta já é uma palavra, né? Tem necessidade. Ela é de estudo, né? Ela não tem sexo, né? Ela não tem sexo, né? Ela não tem sexo. Então, eu não gosto. Eu falo, eu sou poeta. Mas, pelo termo correto, né? Pelo português correto, seria poetisa. Nessa publicação, dessa aqui, da revista do mês de abril, tem algum poema nela ou não? Tem um poema meu, na última... Na última aqui? Na última página. Só não sei se... Esse aqui? Aham. Nossa, eu não enxergo nada. Eu estou com o óculos aqui? É que eu coloquei uma fonte, né? Diferente, uma fonte de mão ali, por ser poesia. Você podia chegar perto do microfone e dar uma lidinha para nós? Com vocês, poema da Adriana Marinho. Chama-se Meditação. Deixa eu chegar aqui mais perto. Vou me desfazendo Enquanto inspiro toda a sombra que me rodeia. Está bem pequenininho. Está, né? Eu uso o óculos, mas não enxergo. Eu uso o óculos, está complicado. Então, deixa, não tem problema. Deixa eu te dar um tema aí. Vai cá. Tá. Vai cá, vai cá, vai cá, vai cá. Não vai que realmente... Você tem alguma de cabeça ou não? Tenho até. Eu tinha várias. Tenho várias de cabeça. Vamos ver se eu lembro agora. Tenta lembrar, nessa conversinha, que tenta lembrar de alguma legal. Tá, deixa eu lembrar. Eu quero colocar depois uma trilhazinha de fundo, sabe? Tive a stress com o meu celular, mas eu trouxe. A gente vai fazer tipo um momento, Love Line, tchau. Lembra daquele Love Songs? Nossa, maravilhoso, né? As canções de amor estão de volta. Lembra aquele que era? Lembro. Rodrigo Miller, que era o locutor. Não, era o Vargas. Tinha, mas quem fazia também era o Rodrigo Miller. É, não sei. Da Caio Baia. Mas o Rodrigo Miller também fez. O Rodrigo Miller já fez podcast com a gente aqui. É, ele tem uma voz linda, esses caras, né? Mas eu acho que não existe da época da gente quem não conhecesse, quem não tivesse... Você lembra assim que você chegava do sarau, né? A gente chegava assim na Murico, da noite, aí não conseguia dormir e colocava lá no Love Songs, né? Pô, como era bacana aquilo lá, né? As músicas eram maravilhosas, né? Muito, muito. Que tempo bom. Você sabe uma rádio que tá bem top hoje em dia? Olha, não é propaganda, pessoal. Deixa eu cortar pra nós aqui. Pessoal, não é propaganda de rádio, mas é verdade. Mundo Livre, né? Mundo Livre FM, né? Mundo Livre FM. Pô, só um musicão, né? Muito boa, muito boa. Aquelas vintage antigona. Sim, sim. Aqueles rock massa. Eu gosto de rock também, não? Ah, eu amo rock. Rock MPB. Funk? Rap? Rap? Rock, rock? Rock MPB, sim. Rock MPB. Rock MPB, samba também, alguns, né? Samba é massa, eu gosto de samba, né? A música brasileira, de modo geral, é muito boa. É só essas coisas de hoje em dia que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Eu tô nada contra, eu falo a verdade. Funk, eu também não tô nada contra. Mas assim, pro meu gosto pessoal, não... Mas o que eu curto é, tipo, rock, eu gosto demais de rock, eu gosto de rap também. Rap, é, alguns são muito bons, realmente... Eu gosto de rap porque é uma música falada, né? Eu gosto daquilo, sabe? Tipo, meu... É cearense, meu repente, né? Sim, eu acho que o rap, ele traz uma realidade muito bacana, assim, né? Ele fala de coisas muito reais, muito concretas, eu acho isso muito bacana no rap. Então, mesmo pra aquele que não seja admirador do estilo, se você prestar atenção na letra, você vai acabar se identificando de alguma forma com o rap. Posso falar uma coisa? Vocês já viram falar de neurolinguística, o corpo fala? Sim. PNL, já viram falar? PNL, Programação Neurolinguística, eu sei, eu já estudei. Eu posso fazer uma leitura das duas? As duas têm o ombro reto. Sim. Sabe, pessoal, o que significa dentro do estudo de neurolinguística, a PNL, o corpo fala? O ombro dessas duas aí? São mulheres que não foram mulheres, não são mulheres que vivem às custas dos outros. São mulheres que têm os ombros largos e firmes porque carregam a vida nas costas. Hum, que legal. Sabia disso? Também isso, é. É a leitura de quem tem o ombro... É, de quem tem a postura. É, a postura. É, não desfazendo de quem tem aquele ombro triângulo, caído, né? Sim. Mas, normalmente, assim diz a neurolinguística, não é eu. É a neurolinguística, é o estudo que diz que essas pessoas são as pessoas que vivem mais para apoiarem, para parecerem apoiadores daqueles que estão lá na frente fazendo fronte de uma batalha na vida. Esses que têm os ombros mais aqueles são aqueles que fazem mais a retaguarda. Você entende? Sim. Não são pessoas fracas também, mas elas têm uma outra função. Interessante isso. Interessante. Muito interessante, né? Então, é isso, pessoal. Você tem os pais de vocês ainda vivos ou não? Não. Eu não tenho meu pai. Eu não tenho mãe nem pai, mas a nossa mãe morou quanto tempo? Quatro anos e meio, mais ou menos. Mais ou menos. Algum bar, algum amigo que você queira mandar um salve aí? Ah, sim. Tem o Dave Santis lá da indústria do rock. Dave Santis? É, Dave Santis. Dave Santis da indústria do rock no SIC. Hoje está aberto lá? Hoje, provavelmente. Amanhã tem showzão de rock lá. Sério? Não, show lá. Todo sábado. Banda mesmo. É grande lá? É grande? Não, não é tão grande. É meio pequeno. Mas ferve de gente lá? Só o coração da mãe. Muito bom. É muito bom. Lá é muito legal. Você traz os melhores bandos. Não sei se você já ouviu falar daquela Bugnight. Já, já, já. Sempre vai lá tocar. E outras também. Várias outras. Que massa. Ele é bem... E ele está dando um apoio bem bacana também. Está ajudando vocês, mãe? Aham. Até na divulgação. Ele está ali no dia a dia. Como é bacana, né? Quando encontra o pessoal que ajuda, né? Ah, e também tem o Galo também lá. Dirceu. Dirceu. Bar do Galo. Bar do Galo. Dirceu. Bar do Galo. Bar do Galo também. Muito amigo nosso. Bar do Galo canta lá como que é o negócio. Bar do Galo tem música sertaneja ao vivo. É, é uma coisa mais... E eu vou ter que falar pra você que a gente frequenta o lugar. Somos muito amigo do casal. Muito gente boa os dois. E a ideia da revista, ela não surgiu lá no Bar do Galo. Mas ela deu um impulso pra gente ver o pessoal cantar lá. É, o apoio deles também. Vamos trazer uma visibilidade pra esse lugar que tem muita gente boa cantando. Sério mesmo? Não é? E já rolou alguma entrevista com alguém lá do Bar do Galo já? Com o Bar do Galo. Ah, o Bar do Galo está aí? Está aí. Está aí na Nova aqui? E a indústria do rock está aqui. Ah, a indústria do rock está na primeira edição. Está na primeira edição. E o Bar do Galo está na segunda. O Bar do Galo está na segunda. É isso aí. O Luí também, eu acho. O Luí, inclusive, foi um dos responsáveis por eu ter criado a revista Crujo Cultural. Foi o Luí. Foi com ele que eu estava conversando. O que o Luí faz? O Luí é músico. Ah, ele é músico, o Luí? Músico, aham. Que bacana. E com ele que eu estava conversando. E ele que falou, pô, mas por que você não faz então? Já que você sabe, né? Que eu havia tido uma revista antes, faço e tal. Ele que me deu a ideia. Então, tudo começou ali. Grande, Luí. Olha o presente que você incentivou, hein? Que bacana, Luí. É verdade. Está aqui dentro da nossa produtora, hein? Vega Produtora, junto com a revista Coruja Cultural. E o Red também. Ele é muito músico, muito bom. Ele estava na edição, na primeira edição. Está, né? Está na primeira edição. Ele trabalha muito também. É um cara muito talentoso. E foi legal escrever sobre ele, né? Contar o trabalho dele, muito bacana. É, na primeira aí. Na primeira ali? É, no final. Lá, a última, acho que a última matéria é para ser... Ah, na última aqui? A última matéria. Nas Folhas Preta? É, mas... Aí, ó. Ah, esse aqui? É, é de Francis. Ele é muito bom. Destaque do mês de janeiro. O talento Red Francis. Mas ele tem um visual bacana aqui, hein? Ele é muito talentoso, muito talentoso. Olha que bacana, hein? Adriana, eu não vou cansar de falar. A produção é muito bonita. Muito boa, né? A diagramação na revista é fantástica. O acabamento da moldurinha que ela faz em cima aqui, pessoal. É bonita a revista. Dá gosto de ler a matéria. Dá vontade de consumir mesmo. É bonita mesmo. Bonita. O que mais aqui que vocês estão lembrando aí? Ah, é difícil, viu? Eu não tinha lembrado de ninguém, mas já lembramos de um bando de gente. O pior não é isso. Agora ele vai lembrando, vai lembrando. Aí depois lá... Ai, meu Deus do céu, lembrei também, Lisandro Krevesky. Lisandro, esqueci de você como ator do filme também, meu Deus do céu. Está vendo como é que é? Está vendo. Lisandro, 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 top 10, Lisandro, top 10. Pronto, lembrei. Graças a Deus. A gente vai lembrando. Deixa eu ver aqui, vamos forçar a revista aqui do mês de janeiro aqui. Janeiro, fevereiro aqui? Essa é de janeiro. É, de janeiro não tinha. Março e abril. Essa é a primeira de março e a segunda agora de abril. O grupo Gauchesco, indústria do rock. Ah, indústria do rock. Indústria do rock está na revista mesmo. Estava na casa também, estava na primeira. O grupo do Edinho é bacana, aquele grupo lá, não é? Não, é. Edinho, é, hein? O grupo do Edinho, na verdade, tem sido um dos grupos mais vistos, de maior importância da arte da cultura. Eu acho bacana que o grupo dele fica postando direto ali, você vai atualizando notícias bacanas ali, não é? É isso que eu digo, porque às vezes você vê um outro grupo lá, e o outro grupo tem 40 mil, mas ninguém faz nada. E no dele tem 11 mil, acho, 11 ou 12 mil, mas são pessoas que todo mundo realmente participa, é uma comunidade que existe de verdade, né? Que não está lá só para dizer, tem 40 mil, mas você publica o negócio lá, ninguém nem vê, ninguém nem interage. No grupo dele, não. É diariamente, todo mundo interage com todo mundo. Grande verdade. Sem ter isso que é o bacana do Edinho. O que você está falando aí, o que a Adriana está falando, é algoritmo, pessoal. As redes sociais, quando chegou o TikTok no mundo, o TikTok começou a abalar grandes estruturas. Desculpe, o papo é um pouco chato, mas tem a ver com o que a gente está fazendo aqui. Então, o algoritmo, mudaram todos os códigos do algoritmo. Então, para bater o TikTok que veio comendo todas as redes sociais, até o próprio YouTube, o TikTok veio devorando. E hoje, realmente, o público está distribuído. Eu, em particular, que eu amava meus canais do YouTube, que eu tenho um lá com oito mil inscritos, eu tenho... Oi, que susto! Eu vi a logo, eu trocou, eu sei que estava caindo a TV em mim. Eita, eu vi isso também. Vocês tiveram essa sensação? Agora pouco aconteceu isso. Deu uma olhada isso. Aquele negócio passando. Falei, eu acho que vocês dois viessem o sangue. Aí eu me colhi a sujaia. E eu nem bebi, pessoal. Olha que susto que eu levei. Eu vi a logo virando. Vou ter que mudar esse formato, hein? Acho que é susto os convidados, hein? Voltando aqui. Peraí, mas barra, que vergonha. Barra, que isso é isso também. Foi aquele negócio passando aqui. Eu pensei que ia virar a TV em mim. É a tela preta, né? Dá a impressão que ela está desligada e de repente passa. Então, pessoal, o algoritmo mudou. O algoritmo não é mais assim. Ele não tem alavanca. Ele não sente. Porque o algoritmo é uma grande teia. É. É uma grande teia. Você bateu aqui, a teia sente. Ela vibra. O teu conteúdo bateu aqui. Toda essa rede do algoritmo, ela começa a vibrar. E tentando entender o que está acontecendo aqui. Ela está vibrando. Então, antigamente, você subia um vídeo novo no YouTube, por exemplo. O algoritmo sentia, a rede vibrava. Ele ia lá, puxava, jogava lá para frente. Para o público em geral ver. Então, era meu no alerta. Chacoalhou a rede. Estremeceu a rede. O algoritmo te lançava o teu material para frente. Hoje, o que acontece? Hoje, você sobe um conteúdo, balança a rede. Aí, o algoritmo mais inteligente, com inteligência artificial, ele vai lá, dá uma olhadinha lá. Escuta o que você está falando no vídeo. Presta atenção. Então, se tem interesse ou não para esta plataforma ou não. Você vê que não tem interesse para a plataforma, ele te mantém estático. Ele não te manda mais. Quem vai ficar no teu vídeo são só aqueles teus amigos somente. Sim. Exatamente. O TikTok, ainda um pouco diferente. Ele sente a vibração da rede. Ele ainda manda o teu conteúdo, porém, regado a um público de 200 mil somente. Então, ele te deixa lá na impressão, passou de 199, 200, ele já tira você de lá. Aí, o algoritmo volta, começa a ler o teu conteúdo, começa a ver se tem interesse para eles ou não. Então, agora tem inteligência artificial trabalhando junto com o algoritmo. Quando você paga a campanha que você paga, está lá o vídeo no YouTube, cria uma campanha, está lá, você cria uma campanha lá no Facebook e tal, aí sim. Aí sim. É o que eu digo, tudo é questão de investimento. Você investindo, você consegue divulgar qualquer coisa. Agora, sem investimento, fica complicado. A questão é, como sobreviver agora que você está lidando com essa inteligência artificial ou com os algoritmos inteligentes? Qual é o segredo? O segredo, não diferente do projeto da revista, agora realmente o que funciona é o compartilhamento, a rede compartilhada de empresários. É o que nós estamos fazendo agora aqui. É eu, você. Claro que você vai compartilhar esse vídeo depois. Óbvio, com certeza. Claro que eu vou compartilhar. Sim. Quem tem empatia por você, vai compartilhar. Vai compartilhar. As famílias, as pessoas que gostam do trabalho, que querem dar algum tipo de apoio. É o nosso público, esta pequena sementinha que você tem que entender que os 30 mil views de antigamente, hoje se resumiu a 30 views somente. Mas tem um poder de 30 views. Sim. Não importa. 30 views. Destes 30 views, quem sabe não é um grande empresário que vai te contratar o teu serviço. Exatamente. Exatamente. É, então, é por isso que eu estou feliz. Continuo fazendo meus podcasts, mesmo com uma redução grande de views. Não tem problema, a gente vai tocando para frente. O importante é fazer esse corte e a gente vai mandar para os nossos amigos, né? Sim, exatamente. Um vai compartilhar, repartilhar. Tem uns que vão ropartilhar, mas não tem que aparecer. É verdade. O importante é aparecer. E eu estou sentindo na tua PNL que você está esquecendo de falar mais de alguém. Não, eu acho que agora não. Eu não sei. Eu senti uma dúvida nela ali. Não. Você esqueceu. E quando terminar a gravação aqui desse podcast, você... Puta, por que eu não falei? Meu Deus do céu. Eu acho que não. Porque a Adriana é que lida mais diretamente com essas pessoas. Eu falei dos que eu conheço pessoalmente, mas a Adriana lida muito com essas pessoas. Eu quero pensar aqui, mas... O método meu corre, mas... Canta uma palinha ainda, Raul, vai. Não. Ah, sério? Não. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido domingo para ir com uma família nos jardins. Se eu cantar, e você vai ver a voz dela, não é isso. É um pato engarrafado, não vai ficar bom. Nada a ver. Nada a ver. Porque a voz que fala é uma, a voz que canta é outra. Sim. E você, para falar, tem uma voz bonita. Aí é que está o problema. A voz que canta é outra. É outra, é verdade. Eu não sei cantar também, mas eu gosto de música. Eu adoro, amo música. Eu também adoro. E, então, eu estou aqui com os meus tesouros na mesa, com mais dois tesouros ali. Estamos aqui cheios de tesouros, estamos felizes. Foi realmente uma tarefa concluída com 100% de êxito, pessoal. Eu posso falar com precisão. 100% de êxito, eu adquiri dois exemplares. Provavelmente eu vou adquirir mais dez, logo que eu me ajuste para isso. E vou ter 12 exemplares na minha mão, aqui na produtora. Para quê? Para ajudar a alavancar os projetos do filme. Eu preciso dessa revista nas mãos. Não diferente de mim. Você, empresário, pequeno, médio e grande empresário, que tem um projeto bacana, engatilhado na sua empresa, está aqui a forma mais fantástica de você propagar uma ideia para valer de uma forma muito poderosa. Obrigado às meninas. Eu fiquei realmente feliz com as duas aqui, batendo papo. Pena que ela não cantou, ela não quis cantar. Ela não quis cantar. Não, não quis cantar. Vamos deixar para a próxima. E você não lembrou de um poeminha bonito? Lembrei. Então eu queria que você colocasse bem perdi o microfone. O momento é seu. Vai. Vamos lá. Sumir. Encontrar os ventos que sofram para toda parte. Gritar na ilusão eterna de explodir em silêncio. Querer o possível sem me sentir covarde. Amar em segredos por saber-me recíproco. Acordar, dormir, vibrar, sentir a minha maneira. Em parte sendo-se inteira a fome de vida na morte oculta em cada dor superada. Endividando-me com o coração que sangra porque bate no meu peito todos os dias. E as incertezas vivas despertam-me na solidão. Sempre o mesmo oco na alma. Inexplicável ou não. Mas sempre procurando uma forma de compreender o que sinto. Ou aceitar-me insana porque eu sou humana. Meu Deus, que interpretação mais linda. Que bonita a interpretação. Ela é maravilhosa. Nossa, nem parecia um poema. Apareceu uma realidade acontecendo aqui ao vivo. Que bonito. Um poema muito antigo. A colocação do jeitinho de falar. Que interpretação bonita. Obrigada. Eu acho que a gente vai ter novidade nessa interpretação dela. Acho que vai colocar uma musiquinha de fundo. Acho que vai ficar bonita. Porque sem nada já está perfeito. Mas depois a gente vai dar um incremento. Vai ficar maravilhoso. Eu fico nervosa. Você nem parece que está nervosa. Eu sei o que falo. Eu sou muito melhor escrevendo do que falando. Uma vez, você não está tão nervosa como você estava ali. A hora que você está sentado no seu vale. E a tua irmã também está bem tranquila. Está bem de boa. Sim, sim, tranquila. Só faltou aqui uma cervejinha para trocar uma ideia. Ah, sim. O minhozinho é muito bom. A gente passa tranquilidade uma para a outra. Saiu lá. Ela está nervosa. Eu falei, eu também. Eu sou muito acelerada. Eu disse. Está uma metralhadora. Aí a gente se acalma e dá tudo certo. Mas deu boa, né? Deu boa. Deu boa. Você sentiu que deu boa a conversa aqui? Sim, bacana. Gostei demais. Legal, né? É muito fácil também, né? Não tem tanta pressão quanto quando você está sozinho ali, sério, para gravar um vídeo. Tem que sair perfeito. Aí eu mesma, quando eu vou gravar meus vídeos, eu tenho gravado 200 vezes para poder sair um que eu acho que ficou mais ou menos. Eu era assim, mas eu aprendi a técnica da espontaneidade. A técnica de você ser realmente aquilo como você é aqui quando você está conversando com alguém de verdade. Aqui, pessoalmente, fisicamente. Gravar um vídeo, você tem que se sentir nesse lugar como se estivesse conversando com alguém de boa mesmo. Mas eu acho que a gente está falando da gente, mas o mérito é seu. Você conseguiu deixar a Adriana bem à vontade. É o seu talento. Aliás, você conseguiu que eu não estava esperando para essa noite sair daquele cantinho e sentar aqui que não estava nos meus planos. Rapaz, essa é a brincadeira dela. As meninas são simpáticas. É, você não tem o seu talento de deixar as pessoas à vontade, seu talento de apresentador. É, isso é mérito seu. Mas você sabe que nem sou apresentador, né? Eu estou só quebrando galho. Mas é, é. Você tem o dom para isso. E é melhor do que muitos que a gente vê para eles. Sério, não. Que coisa linda. O pessoal ganha a noite. Maravilhoso. Pessoal, obrigado pela presença de vocês que ficaram corados, pendurados nesse vídeo até aqui. Para vocês que ficaram até aqui, né? A gente vai sortear para você que ficou até o final do vídeo um carro zero quilômetro. É mentira. Claro que é mentira. É capaz. Mas estamos felizes. Estamos encerrando mais um podcast, um bate-papo legal. E com certeza a Adriana vai vir mais aqui. Mais e mais e mais e mais. Agora que ela sentiu o gostinho, né? De um podcast. Ela com a maninha dela. O nome da irmã dela é Maria, pessoal. Cláudia Maria. Não. O primeiro nome é Cláudia. É, Cláudia Maria. Cláudia Maria, pessoal. Marinho. Top 10. Vamos nessa. Vamos dar um tchauzinho para a galera aí, pessoal. Tchau, tchau. Aê, top 10. Valeu. Tchau, tchau. Música Música